Bom, gente, vamos falar agora de troca de fralda, tá? Da técnica de troca de fralda. Lembrando que esse é apenas um exemplo, né, que as instituições, elas podem elaborar o seu próprio procedimento operacional, ok? Então, o que que se deve fazer? Fazer o planejamento. O que que inclui, né, no fazer o planejamento? Checar a prescrição, tá? O que que significa? Eu vou checar o motivo da internação, os dispositivos que o meu paciente tá utilizando, se ele tá utilizando acesso venoso periférico ou acesso venoso central, se ele tá utilizando, né, suporte de oxigênio, se ele tá fazendo uso de tala, gessada, de tipoia, qualquer coisa, né, que tenha no paciente, eu preciso saber, tá? Preciso saber também se esse paciente tem condições de isolamento, né, se, por exemplo, ele tá com suspeita de tuberculose, meningite, se ele tem alguma ferida, né, infectada, enfim, se ele tá em isolamento, tá? Se existe presença de lesão por pressão, tá? LPP significa lesão por pressão ou outro tipo de lesão, qualquer que seja. Vale lembrar que pode haver a necessidade da avaliação do enfermeiro em determinadas lesões. Por esse motivo, é importante que haja comunicação. Exemplo, você vira pro seu enfermeiro e fala, vou trocar o paciente do leito A, do quarto B, do quarto 2, leito A. Você vai querer ver o curativo ou eu posso proceder com a limpeza padrão? E por aí vai, porque daí o enfermeiro pode virar pra você e falar assim, não, eu quero ver o curativo. Então, quando chegar esse determinado momento, você vai pedir pra quem esteja te auxiliando no procedimento da troca, que chame o enfermeiro, porque já é o momento dele fazer a avaliação do curativo, tá? Verificar as condições físicas do paciente, né, o que que significa? Se ele tem alguma restrição de movimentação, tá? A gente não pode sair trocando o paciente assim de qualquer jeito. Se for um paciente que passou por uma cirurgia ortopédica, por exemplo, você vai precisar de ajuda pra mover ele, né? E normalmente, pacientes de cirurgia, a gente pode mover o mínimo possível, tá? Pode ocorrer também o fato de que muitos pacientes conseguem colaborar durante a troca. Então, quando você tá fazendo o planejamento, você verificou que o seu paciente, ele não pode ir ao banheiro, ele tá fazendo uso de fralda, mas a questão é que ele tem um problema no coração. Por isso que ele não pode tá levantando do leito pra ir no banheiro, porque ele tem que poupar esforços. Mas ele consegue ficar de lado na cama, no leito. Se ele conseguir virar de lado no leito, você não precisa de ajuda, você consegue fazer a troca sozinha. Por quê? Porque o paciente tá colaborando, tá? Verificar as condições das acomodações, tá? Se há outros pacientes ou acompanhante, no caso, no quarto, e se vai haver necessidade de biombo. Então, por exemplo, ah, o meu paciente, ele fica sozinho no quarto, é um apartamento, então eu não preciso de biombo, é só eu fechar a porta. Ah, não, no quarto em que meu paciente tá, tem outros pacientes, tem acompanhante. Então, você precisa saber, até porque pode ser que seja necessário, você pedir pra que os acompanhantes se retirem, né, do quarto por um instante, pra que você possa realizar o procedimento de uma forma, né, a manter a privacidade do paciente. Opa! Verificar se há necessidade de troca de fralda, traçado, lençol e camisola. Por quê? Porque não vale você chegar no quarto do paciente pra fazer a troca de fralda, não ter planejado isso, e a camisola do paciente tá toda suja. E aí, você vai fazer como? Você vai pedir pra alguém lá buscar. Então, quando a gente faz o planejamento, a gente já leva tudo pro quarto do paciente. Por isso que tem que verificar antes o que vai ser necessário trocar do paciente, tá? E a gente já volta pra falar dos materiais. E aí, você vai fazer o que vai ser necessário troca de fralda,